Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Encerramos o mês e a leitura desse clássico e é sobre isso que eu falo nesse vídeo. Mas antes, queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostam de histórias interessantes, clássicos, de romance, de suspense, enfim. Inscrevam-se aqui no canal, me sigam lá no Insta também, que é bem diferente, é bacana também o conteúdo que eu coloco lá. Enfim, vamos para Jane Austen e Razão e Sensibilidade, mais um livro muito legal dessa autora. Sou suspeita para falar sim, porque eu gosto do estilo Jane Austen, né? E eu estava aqui me perguntando como a Jane Austen seria nos dias de hoje, né? Ela seria uma Julia Quinn? Ela seria a Anitta fazendo esse baita sucesso que ela está fazendo? É, não. Eu acho que não seria nenhuma dessas opções, né? E muito menos estaria fazendo vídeos de menos de 15 segundos, né? Eu acho que existe aqui um fator importante quando a gente vai ler Jane Austen, que é nos transportarmos lá para a virada do século XIX, né? Do século XVIII para o XIX, quando ela escreve sua obra, quando ela vive e escreve a sua obra, que é bem peculiar daquele momento, né? E na Inglaterra, né? No momento da regência, né? Então é a era georgiana antes da era vitoriana, que também vai ter suas próprias características. Enfim, é importante que a gente se transporte para aquele momento e entenda como aquela sociedade vivia. Porque a Jane vai refletir na obra dela um pouco de tudo isso, de todas as emoções que ela sentia, né? Então a gente tem, em Razão e Sensibilidade, duas protagonistas, né? Duas irmãs que são diferentes em alguns aspectos. E aí dá esse título de Razão e Sensibilidade. Por um lado, a gente tem Eleanor Dashwood, que é uma pessoa mais razão, uma pessoa que vai pensar muito em tudo que está fazendo, sendo inserida nesse contexto, analisando todo esse contexto. Eu imagino que ela refletisse muito a própria Jane Austen, que refletiu muito sobre a vida dela, tomou algumas atitudes bem atípicas para o momento, porque ela era uma pessoa que pensava muito. Eu acho que escrever, né? Exige que você reflita sobre o seu entorno, o que está acontecendo com as outras pessoas, com a sociedade. E ela, eu acho que nessa personagem, se coloca mais. Por outro lado, a gente tem a Marianne, que é mais apaixonada pela vida, é mais sensibilidade. Ela quer seguir os impulsos do seu coração. Então, jovenzinho, né? Pleno aí de vigor para amar, conhecer pessoas e tal, cheio de opiniões, né? E que vai fazer que todo mundo saiba, vai permitir que todo mundo saiba essas opiniões. E a gente vai vendo isso no decorrer aqui do livro. Bom, é... E aí ficou muito na minha cabeça uma comparação com o filme do Ang Lee, que é de 1995, onde a Emma Thompson, além de viver o papel de Elinor Dashwood, ela foi a roteirista, ela fez o roteiro, ela adaptou a história da Jane para o cinema e ganhou o Oscar por essa adaptação. E eu acho que ela mereceu imensamente. Ela conseguiu pegar uma história do século XIX e resumi-la. Ela conseguiu compactar essa história para o formato filme em 1995. Ganhou o Oscar por isso, de forma muito louvável, eu diria. E aí, o comentário do meu namorado. E hoje? Ela fez isso. Foi muito bom para 1995. Talvez hoje, no que a gente tem hoje de formatos, de mídias disponíveis, já não seria o suficiente. Porque hoje tudo é muito rápido. Então, a diferença que eu vejo entre o livro, a adaptação que a Emma Thompson fez, e o que a gente está vivendo hoje, é o tempo. A gente vive numa sociedade onde tudo é muito rápido, tudo é muito fugaz, onde a gente tem milhares de opções. A gente, na época da Jane, não tinha TV, não tinha TV, não tinha, as pessoas liam. Elas liam, elas ali no seio familiar, elas brincavam, elas discutiam, elas faziam visitas. A gente vê isso na história. Elas iam em bailes, que os vizinhos faziam. Essa era a vida. Em 1995, o cinema tinha um baita espaço. A gente vai lá assistir a razão e sensibilidade, e tudo se encaixa bem. Hoje, a gente tem os streamings. Hoje, a gente tem os streamings, um monte deles. A gente tem a internet, a gente tem vídeos, a gente tem TikTok, a gente tem... É tudo muito rápido. É tudo... E é muita coisa ao mesmo tempo agora. Então, parece que essa Jane Austen não se encaixa em 2022, né? E eu não sei se realmente naquele formato se encaixaria hoje. Acho que não, né? Mas, se a gente se transporta para aquele momento e tenta entender de uma riqueza incrível, porque a gente vai conhecer algo muito diferente do que a gente está vivendo. E essa é uma das grandes magias da leitura. E esse é o grande lance de um clássico. Por quê? Apesar desse formato século XIX dela, retratando o que estava acontecendo ali, ela é muito moderna. Eu até brinquei num post, por isso que eu falo para vocês irem lá no Insta, tem um post que eu fiz fazendo um paralelo entre o que ela diz aqui no livro e o Big Brother. Porque tem muitas coisas em comum. Ou seja, o raciocínio, as ideias, o que ela traz de temática aqui dentro, aqui no Razão e Sensibilidade, é muito presente nos dias de hoje também. O formato é um formato século XIX. Ele é mais lento, mais descritivo. Ela vai te dando... Ela precisa fazer isso. Porque essa é a literatura, mas isso também permite nos transportarmos. Senão a gente não vai. A gente não consegue chegar lá no ponto de entender o que está acontecendo. Então, essas duas irmãs estão presas numa sociedade que é muito hierárquica, que é muito presa, onde as mulheres dependem do casamento, dependem do pai até determinada idade, e isso é 16 a 17 anos. Depois disso, elas têm que casar, porque se elas não casam, com 25 anos elas são um fardo para a família dela. Elas precisam de dotes, né? Os dotes é que contam. Não é? O amor romântico é pouquíssimo usado nesse momento. O que importa é o quanto você vai herdar, quanto sim tem o seu dote. Enfim, você obedecer as normas da sua própria família, casar com quem a sua mãe quer que você case, que seu pai quer que você case. Caso contrário, ela te deserda. E você, enfim, aí você vê uma discussão muito interessante. O Edward Ferris, o amado aqui da Elinor, né? E logo de cara, a gente percebe uma discussão dele falando Ah, eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar. Pensei em... Minha mãe quer que eu siga a carreira militar, ou que eu faça isso, ou que eu faça aquilo? Que era fazer nada, na verdade. Simplesmente ter algum título e usufruir do dinheiro que vinha de família e das terras, né? Que é uma aristocracia rural, basicamente. Então, é isso que te gera grana pra você viver nesses conformes aí. E ele começa a aventar a possibilidade, mas eu queria mesmo numa vida normal, simples. Eu queria ser um pároco, de repente. Ter uma pequena paróquia. Viver minha vida em paz. Mas eu não sei muito bem se é isso que eu quero, porque as pessoas não trabalhavam. Então, era uma sociedade muito hierárquica. Imaginem uma pirâmide. Ah, eu vou colocar aqui pra vocês uma que eu fiz pra Orgulho e Preconceito. É a mesma história, né, gente? A ponta da pirâmide é essa aristocracia rural. E as camadas mais empobrecidas dela ou as que tentam ascender, porque quem ganha muito dinheiro também consegue ascender, consegue comprar um espaço nessa sociedade. Abaixo disso, começam a vir as camadas que estão empobrecidas. Porque quem trabalha, gente, são os pobres. E existe até aí uma vergonha nisso. Olha só que conceito mais antagônico com os dias de hoje. Trabalhar era vergonhoso. O legal... Tem uma passagem aqui na história que a senhora James, acho que tá falando... Ah, se você tá falando que ele trabalha, é porque ele... Ah, ele não trabalha. Então, ela diz... Veja, ela consegue identificar a classe social dele pelo simples fato dele trabalhar ou não. Porque os ricos mesmo não trabalham. Os que estão na pontinha lá. Eles vivem desses dividendos das terras e dos títulos e do que eles herdaram. Então, é um outro contexto. E elas, as duas irmãs, estão na parte empobrecida da história. Elas até tinham, anteriormente, com o pai vivo, uma posição melhor. Ganha aí por essas hierarquias. Com a morte dele, tudo que ele tinha foi para o primeiro filho do primeiro casamento. Porque também é uma sucessão masculina que privilegia os homens. As mulheres... Gente, as mulheres não tinham vez. Aí você fala... Ah, mas ela só fala de casamento, disso... Porque esse era o pensamento. Elas não tinham escolhas. As escolhas eram pouquíssimas. Elas poderiam trabalhar como governantas ou como tutoras. Uma... Na escola... Nas poucas escolas para mulheres que existiam, elas poderiam dar aulas particulares, nas casas. Era horrível. Elas ganhavam pouquíssimo, eram maltratadas, exploradas. Era uma coisa, assim, bem difícil. Então, casamento, gente, era uma coisa importante nesse aspecto. Não no aspecto romântico do casamento, mas no aspecto sobrevivência. Né? É uma coisa que a gente, nos dias de hoje, tem outros... Casamento tem outras conotações, né? Diferentes daqui. Então, é interessante esse transporte no tempo, entender um pouco de tudo isso. A Emma Thompson, acho que fez um trabalho incrível. Ela conseguiu pegar os pontos mais importantes e resumir nas duas horas de filme. Achei o trabalho dela fantástico. Estragou eu ter visto o filme antes de ler o livro? Não! Não, porque você vai descobrindo o quanto ela foi competente e as partes que ela não encaixou. Tem duas partes que eu chamaria atenção que valem muito a pena. Que é um jantar que ela não coloca. Ela junta cenas, né? Ela não perde nada importante. Ela junta tudo que precisa estar em uma única cena. Aconteceu em dez cenas diferentes, ela junta em uma única. mas tem uma cena que é um jantar que o irmão, o meio-irmão das Dashwood faz um jantar convidando a família Ferris, convidando todo mundo da história. Acontece, assim, bate-boca. Acontece... E a Jane Austen ela é muito irônica. Ela coloca isso nas descrições como narradora da história. Ela manda ver. Gente, é impagável esse capítulo desse tal desse jantar. Outro que ela acabou eliminando foi o Willow que vai quando a a Marianne tá doente eu não sabia. Ele vai até o encontro dela na verdade não porque ela tá doente mas ele conversa com a Eleanor e tenta se explicar. É impagável também essa explicação dele de tudo que ele fez. Por que ele teve que tomar aquelas atitudes e olha Eleanor fica meio conduída. Ela fica com pena dele. Sei lá. Enfim mas é um outro momento e essa ironia da Jane Austen também ela é impagável. Então só lendo pra gente captar tudo isso. Tá na forma como ela ela descreve cada... Ela usa isso em cada frase. Tá permeado dessa ironia. Falando olha só que mundo é esse que a gente vive e ela fala isso o tempo todo. Olha como as pessoas agem e só lendo o mesmo livro pra gente conseguir captar isso. A Emma foi muito competente tem muita coisa lá. Outra parte fantástica é no dia que a Lucy é descoberta como a namoradinha secreta do Edward. A família Ferris quebrou o maior pau com ela. É muito legal no filme porque a Emma fez uma versão resumida disso mas aqui também o quebra-pau gente é fantástico. Olha o que eu posso dizer aqui eu não vou ficar contando nem sei se deixei algum spoiler escapar mas o lance é ler é você mergulhar no passado de verdade. Ah Julia Quinn ela escreve romance de época dessa época. É outra história. Aqui a gente tem uma verdadeira representante da época contando o que rolava bem lá no fundo dessas pessoas dessas mulheres que sofriam e que tinham que se virar e tirar com bom humor as dificuldades daqueles momentos. Então é totalmente diferente não existe como transportar aquela época pra essa eu posso brincar falando que no Big Brother as pessoas tem atitudes muito semelhantes e tem mesmo é incrível mas a gente tem que lembrar que foi naquele momento e é uma oportunidade de ler ou assistir ao filme os dois são muito legais tá gente seja o que for vai te transportar pra uma outra época pra uma outra e a gente vai aprender muito de como as coisas eram lá nessa Inglaterra e como a gente ainda traz umas coisinhas dessas nos dias de hoje sim então é isso eu fico por aqui gente essa foi a leitura clássica do mês de março valeu muito a pena Jane Austen sempre vai estar presente a CRI aqui porque eu adoro então é isso eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo Obrigado.